T-Voz, sua TV online. E também a Páscoa para as crianças. Obrigado. Boa tarde, Estevam. Boa tarde a todos. Nós realizamos na Páscoa, em parceria com o Routere, que nos ajudaram, a Escola Pedro Badrã, a Gislaine e os alunos também, que conseguimos fazer uma festinha muito boa para as crianças, com ovos, bastante chocolates, de bombons. E a nossa campanha também, que foi do Rondelle dia 4, mas ainda nós temos Rondelle à venda. Essa campanha é realizada três vezes por ano. E agora a próxima será para o Dia dos Pais e depois em novembro também. E no caso, essa campanha do Rondelle que vocês estão promovendo, como que as pessoas fazem para adquirir? Qual o valor que vocês estão comercializando? Quantos ainda convites que vocês têm para depois retirar esses Rondelles? É, nós sempre, quando a gente faz a campanha, nós fazemos o seguinte, nós vendemos primeiro, depois a gente verifica quantos, a quantidade, né? E faz o pedido. A gente sempre faz o pedido a mais. Então, nós temos lá em sobra para ser vendido ainda. E podemos vender até para o mês de maio, porque aí sempre eles nos entregam. Nós estamos vendendo uma massa recheada de um quilo, 23 reais, porque houve um aumento que foi repassado para nós. E sabe que não dá para fazer mais barato, né? Mas é um preço bom, porque esse produto, ele é muito bom. Então, a gente oferece produto e a pessoa que quiser, né, fazer parte dessa campanha, é só ligar lá no 3811, 7111. No caso, Cidinha, quantos vocês venderam? Qual que é a expectativa de vocês venderem no final dessa campanha na sua totalidade? Qual que é a expectativa de vocês? Nós chegamos a uma venda de 685 rondezes, né? 685 quilos. Nós só não vendemos mais, porque lá na Casinha do Pão nós temos um problema. Nós temos poucos voluntários para nos auxiliar nessa campanha. E se nós tivéssemos mais pessoas ajudando na venda, aí sim a gente faria um número melhor. E quantos vocês têm disposição ainda, né? Qual a quantidade que vocês têm lá, que vocês podem oferecer ainda para aquelas pessoas que têm interesse de comprar para ajudar, inclusive, a entidade? Eu tenho pouco, porque essa semana nós já tivemos muita procura, nós já fizemos muitas vendas. E eu ainda, eu só tenho 30 para sair para a venda agora, de imediato. E essa venda desse rondele ajuda vocês na entidade? É para vocês na manutenção da entidade durante o ano? Então, para qual especificamente trabalho que vocês utilizam essa verba? É, esses recursos próprios, não só a campanha do rondele, quando a gente faz um bazar, tudo que a gente faz, pizza, né? Depende do momento e a campanha que a gente vai fazer. Esses recursos próprios, ele é para auxiliar, para a gente pagar o restante das contas, porque as verbas, que são os repassos municipais e estaduais, é muito pouco, não dá para pagar nem o salário, e nós temos muitas despesas, como qualquer outra entidade, nós temos muitas despesas. Então, é para nos auxiliar nessas contas. E quem quiser ficar a par de tudo isso que eu estou falando, é só chegar e me procurar. E a pessoa, às vezes, fala assim, ah, eu estou duvidando. Então, eu posso até mostrar tudo o que a gente faz, que a gente é registrado, tudo registrado, tudo certinho, a prestação de todas as contas, até de recursos próprios. Agora, Cidinha, quantas crianças são atendidas diariamente pela Casinha do Pão, aqui em São Joaquim, lá no bairro João Paulo II, e qual é a despesa que vocês têm anual? E quanto que vocês recebem também de verba? Bom, a despesa, nossa, ela é muito grande. A gente recebe do Estado, hoje, com o aumento que teve, nós vamos receber, assim, redondo, hoje, do Estado, R$ 2.600,00. E do município, R$ 2.718,00, que é R$ 1.600,00 de uma subvenção, mas a contrapartida do Estado, de R$ 1.118,00. Então, dá R$ 2.718,00. Mas nós temos, de todos os gastos, além dessa subvenção que vem do município, do estadual, nós ainda necessitamos, vamos supor assim, de um gasto total. Vou falar referente ao ano passado. Esse ano, nós já vamos gastar mais. Nós gastamos R$ 140.000,00, fora esses gastos que o do Estado pagou um pouco, e do município. Mas de recursos próprios, nós tivemos aí uma despesa nesse valor. Isso porque a gente ainda reduz muitas coisas, muitos gastos, deixa de fazer um trabalho melhor para criança e para adolescente, porque lá nós atendemos crianças de 6 a 15 anos. e nós atendemos 60 crianças. Não dá para atender mais, porque a demanda é muito grande. Lá é um bairro muito grande. Nós atendemos João Paulo II, Júlio de Lolo, Santa Terezinha, nosso teto, um pedaço do João Mataraia. E a gente atende quase uma cidade. Se for comparar o João Paulo II, ele é uma cidade. O bairro é muito grande. Então, ali, precisa muito, não só como os outros, mas de muita proteção à criança e adolescente. Está certo, Cidinha. Aquelas pessoas que quiserem conhecer um pouco mais o trabalho de vocês, ajudar como voluntário, fazer algum trabalho com essas crianças também, de maneira voluntária, quiserem ajudar também financeiramente ou com eventos que possam trazer fundos para a entidade. E também um convite para os vereadores, porque tem vereadores, inclusive, que moram no bairro, que funciona a casinha do pão, que é no João Paulo II. Convite também para os vereadores conhecerem um pouco da entidade e verificar também o que as entidades precisam aqui em São Joaquim da Barra, porque são várias entidades e precisam do apoio também dos parlamentares aqui da cidade. O problema, vereador, é o seguinte, porque quando vai ter eleição, eles procuram, não só os vereadores, candidatos de todos os níveis políticos, procuram o bairro, procuram as entidades, quer entrar, a gente abre as portas, recebe muito bem. Mas some, como é natural, acho que na cidade toda. Eu gostaria, sim, que participasse mais, que fosse mais, que visse a nossa realidade, que se preocupasse mais, que fosse mais ativa a participação do vereador, principalmente do vereador, porque é o que leva para que o prefeito executa o serviço. Então, poderia ter mais uma parceria. Eu acho que é muito mais afastado, não ver a realidade nossa. Então, assim, participa uma vez ou outra de campanha, vê, sabe que é duro, fala até, nossa, é muito difícil para vocês. A gente já sabe disso. Não adianta falar, é muito difícil. O que precisa é de ação. Ação. Então, pedindo aí para que esses políticos, essas pessoas que estão na frente, que façam mais, que pratiquem mais a ação, não só com a Casinha do Pão, como todas as outras, que nós somos em 12 entidades aqui, que pertencem ao Conselho da Assistência, do Conselho da Criança e do Adolescente. E é isso. Obrigado. Obrigado.